Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Leonardo Marmo Moreira, querido espírita de São João del Rei, Minas Gerais, articulista da revista Reformador e da revista O Consolador. Estamos aqui para mais um programa, o Eco da Imprensa Espírita. O Eco com acento no E com CH, em homenagem a Luiz Olímpio Teles de Menezes, o patrono do nosso programa, porque foi ele que criou o primeiro órgão de divulgação espírita do Brasil, o Eco da Lentumblo. Mantemos a grafia, o Eco da Imprensa Espírita. E para dois assuntos maravilhosos, vou falar daqui a pouco, antes de mais nada, a educação manda cumprimentar o nosso querido Leonardo Marmo. Leonardo, tudo bom, meu amigo? Como é que você está? Tudo bem, tudo bem, Bruno. Muito contente, mais uma vez, estar na sua presença, desejando a você um pronto restabelecimento. Sei que você já está melhor, mas que você tenha uma recuperação 100% da sua condição física e que tenha condições de desenvolver esse trabalho, que é muito importante para o movimento espírita nacional e internacional, porque o material que você produz é uma referência nos diversos canais, com companheiros de alto gabarito, em temas diferenciados. Então, nós agradecemos e pedimos a Deus que abençoe muito você e a sua família. A gente roga a Deus que você tenha uma recuperação de saúde o mais breve possível, o mais completa possível, Bruno, porque a gente acompanha e é grato pelo seu esforço em prol da doutrina espírita. Leonardo Marmo, me diga uma coisa, Marmo. Me parece que o enterro voltou da porta do cemitério, não é? Leonardo Marmo, o Cruzeiro, esporte e clube, estava quase rebaixado a segunda divisão. Começou, de repente, a ganhar, empatar, somar os pontinhos. Parece que vai escapar, viu, Marmo? Olha, nós estamos numa corrente espiritual. Eu, que sou da linha do Coelho Azul, porque eu gosto do Coelhão também, o Coelhão já está rebaixado. Então, a gente está numa fase de provas, provas e expiações. Mais expiações do que provas, mas se a gente for para a Série B, com certeza a gente vai para o mais básico. Igual os meus alunos, quando eles são reprovados, né? Quando os meus alunos reprovam na matéria, eles falam, não, no semestre que vem eu vou entrar com mais básico. Então, se o Cruzeiro for rebaixado, nós vamos entrar com mais básico, procurando a honra do título da Série B. Pô, Marmo, hoje, 25 de novembro, pela tabela do campeonato, o Cruzeiro não está rebaixado, não, viu? Não está, não. Então, seja um pouquinho mais otimista, né? Eu achei que teve alguns resultados aí complicados. O próprio empate com o Vasco, eu estava mais otimista com esse jogo. Não sei, né? Não sei, não. A vitória contra o Fortaleza foi inesperada também, né? É, é verdade, é verdade. Inesperava, né? Então, mas, Marmo, vamos ao nosso métier. Aquilo que a gente, eu não posso nem dizer que a gente faz bem, que a gente tenta fazer bem, né? Vamos lá. Marmo, sempre o nosso programa faz assim, não é? Dois conteúdos por noite, né? Então, esse é o modelo usual do nosso programa. Num primeiro momento, nós vamos ver uma matéria maravilhosa que saiu no Correio Fraterno, Correio Fraterno News, não é? News, que é do cirurgião dentista Alain Roge do Santos Silva, da Unicamp, mas a Unicamp situada lá em Piracicaba, não é? É uma matéria maravilhosa, não é? De Eliana Haddad. Eliana, um abraço. Já conversei rapidamente com a Eliana. Uma matéria maravilhosa, que é sobre as marcas de nascença e a memória de vidas passadas, né? As marcas de nascença, que são as famosas Bert Marx, não é? Então, tão estudada por grandes pesquisadores. A gente vai ver alguns aqui hoje, não é? Mas Leonardo Marmo, são comprovação da reencarnação maravilhosa. Ele é um cirurgião dentista, não é? Com doutorado em várias áreas, problema da cabeça e do pescoço relacionado à boca. Então, é um caso que ele cita, muito interessante, de uma criança, quer dizer, ele teve casos clínicos, onde ele pôde colocar o seu foco, a sua pesquisa e comprovar. No segundo momento, a gente vai ver uma matéria do portal Luz Espírita, não é? Sobre um novo filme escrito e dirigido pelo Wagner Assis, que não é de André Luiz. É um filme que começou a ser gravado agora em novembro, Marmo. 6 de novembro, não é? Um filme sobre as irmãs Fox e o episódio de Hadsweiler, não é? Já pensou isso na tela? Vai ser muito interessante, não é? E daqui a pouco a gente vai ver como está sendo gravado, quem vai interpretar as meninas, aonde o filme, as imagens, as cenas, dois países, atrizes americanas. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas, Marmo, a gente sempre, o Marmo tem a primazia. Eu pergunto, Marmo, tu quer primeiro abordar esse ou aquele assunto, não é? O Marmo preferiu, e eu estou de acordo também, não é? A gente vê aqui as marcas de nascença e a memória de vidas passadas no primeiro momento, não é? Então, vou te fazer a pergunta. Esse grande estudioso da reencarnação, grande pela seriedade e resultado da sua pesquisa, não é? O Alain Roge do Santo Silva, lá da Unicamp, não só ele, né? Junto com outros amigos pesquisadores, mas, Marmo, eu achei muito importante esse fato porque a gente tem muito essa coisa das lembranças, as comprovações, a nível psicológico. Esse tipo de pesquisa e comprovação retumba mais porque é uma comprovação a nível material, meu querido Leonardo. Corpo físico, não é? Você pensa assim, o que você achou da matéria, Leonardo Marmo? Excelente. Eu achei a matéria excelente porque divulga um trabalho de relevância através de um órgão da imprensa espírita bastante conhecido e que tem um público cativo, como é o Correio Fraterno, e permite que isso chegue a muitos rincões e a um público bastante substancial do movimento espírita e de simpatizantes. Então, às vezes o camarada está fazendo um trabalho de grande relevância, mas não chega em alguns nichos, essa informação não chega em alguns nichos. Então, realmente, o Correio Fraterno e a nossa confreira, Eliana, faz muito bem de fazer essa divulgação e vai os nossos parabéns a todos os envolvidos nessa divulgação, porque realmente é importante chamar atenção para espíritas espiritualistas desse tipo de pesquisa. E por quê? Por alguns pontos que você já levantou aí, Bruno. Primeiro tópico. A marca de nascença é algo físico, concreto, que dá um significado todo especial à lembrança, e dribla, e supera, e transpõe muitas das críticas e das objeções que alguns estudiosos, alguns negativistas, impõem a questão da lembrança de vidas passadas. Então, são lembranças muito específicas, muito concretas, que estão associadas muitas vezes a momentos traumáticos e muitas vezes a momentos traumáticos associados à hora da morte da pessoa da encarnação anterior, da própria pessoa na encarnação anterior, do espírito na encarnação anterior. Então, é um trauma associado a uma morte muitas vezes violenta, que gerou marca e impacto no corpo físico, com repercussões do perispírito, e que agora, através do perispírito, se reproduz no novo corpo, e com detalhes, com semelhanças muito específicas, que obviamente transcende totalmente qualquer possível explicação da genética, e qualquer possível elucubração de natureza psicológica, porque muitas vezes são famílias distantes, famílias que não têm nada a ver, em ambientes completamente inusitados, que não têm nada a ver com a outra família, e a criança espontaneamente e sem hipnose, sem indução hipnótica. A indução hipnótica, como nós sabemos, é usada, em alguns casos, na TVP, na terapia de vidas passadas, mas não nos estudos de regressão de Ian Stevenson e de companheiros semelhantes. Então, isso tudo mostra muita força, muito valor desse tipo de pesquisa. E o nosso companheiro pesquisador, Alan Roger, ele faz um trabalho que tem uma característica bastante particular, porque ele é um pesquisador da área da odontologia, da estomatologia, e também de aspectos maxilofaciais. Então, ele trabalha com isso. Ele tem um conhecimento muito significativo das causas, das origens, da etiologia de uma série de doenças que atingem essa região. boca, pescoço, nuca, cabeça. Ele tem um conhecimento técnico, profissional, dessa área, é um pesquisador importante nessa área. Então, ele consegue fazer uma análise muito rica dessas causas e da manifestação, e consegue fazer uma análise correlacionando o problema que havia no corpo anterior com o problema atual. guardado as devidas proporções, é como se a gente lembrasse do próprio André Luiz, que muitas vezes ao narrar problemas espirituais, mediúnicos, tratamento espiritual, ou até processo de desencarnação, usava não só da bagagem do mundo espiritual, mas também do seu conhecimento médico, fornecendo informações mais detalhadas do processo, porque ele, com o seu conhecimento médico, conseguia perceber coisas que outros companheiros, mesmo que tivessem uma bagagem na área da espiritualidade, mesmo do espiritismo maior, não saberiam descrever com tanta precisão. Então, é interessante essa pesquisa, tem que ser divulgada, tem que ser valorizada, e, no caso do Alan, a gente cumprimenta o autor e os colaboradores, é muito interessante, porque ele tem um conhecimento técnico específico sobre aquela área. E também é importante a gente pisar, né, Bruno, só para fechar esse comentário inicial, que é uma parceria com o já prolífico e bastante respeitável grupo chamado NUPS, da UFJF. É uma parceria com os companheiros Alexander Moreira Almeida, Então, há uma colaboração, Alexandre Carole Rocha e outros confrades que se dedicam à pesquisa dos fenômenos paranormais, às evidências da espiritualidade, e, nesse caso, da reencarnação. Então, é uma parceria do NUPS com, quer dizer, da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, com a Faculdade de Odontologia de Piracicaba, que é o campus avançado da Unicamp. Então, a gente percebe como um grupo forte tem semeado, né, tem sido um grupo semeador de iniciativas e de colaborações, fortalecendo novas iniciativas, e, realmente, a gente cumprimenta todos eles, porque eles estão de parabéns com esse tipo de proposta e de linha de pesquisa, porque, na própria entrevista, o Alan disse que a ideia é continuar, desenvolver novas pesquisas, fazer outros trabalhos, ainda sobre essa linha de pesquisa. A pesquisa é de uma importância muito grande, não é? É citado até o Alexander Moreira, também, não é? No bojo da pesquisa, que vem fazendo um trabalho aí, não é? Com o NUPS, maravilhoso. Mas, Marmo, vamos para aquele, a gente está falando em marca de najeja, não é? Que foi o maior estudioso da reencarnação do mundo, não é? O professor Ian Stevenson, que lançou essa obra aqui. Conhece essa obra, Marmo? Está aqui, está aqui. Você vai catucar onça com varacuta, pronto, não é? E essa obra aqui, crianças que se lembram de vidas passadas, não é? Marmo, deixa eu mostrar o professor Ian Stevenson, porque eu gosto muito da gente saber com quem a gente está falando. Olha aqui a figura do Ian Stevenson, não é? Seriedade é toda prova, não é? Então, a pesquisa profícua do campo da reencarnação. Leonardo Marmo, esse livro é o conhecido 20 casos sugestivos de reencarnação, não é? Talvez o maior livro do mundo da comprovação sobre o tema. Mas o Ian Stevenson lançou esse também, Crianças que se Lembram de Vidas Passadas, essas lembranças, claro, muitas vezes associadas à marca da cesta, só que o professor Ian Stevenson fez mais, não é? Quando ele lança a sua obra aqui, Crianças que se Lembram de Vidas Passadas, não é? O pessoal da oposição sempre, o Isar, não é, Marmo? Então, começaram a criticar, dizer que era cultura indiana, oriental, não é? Por isso, você encontra muitos casos, não é? O Ian Stevenson era tão impressionante que ele foi para a Europa, pesquisou e comprovou casos europeus, não é? De crianças que se Lembram de Vidas Passadas, não é? Os casos europeus, não é? Mas, Marmo, quando o Ian Stevenson começou o seu trabalho, não é? Houve uma resistência muito grande, uma resistência de dois gumes, não é? Do lado materialista, cientificista, e do lado espiritualista, religiosista. O trabalho dele é impressionante, porque ele enfrentou preconceito duplo, não é, Marmo? Foi isso mesmo? Foi sim, e às vezes é difícil saber qual foi o maior preconceito que ele enfrentou. Ele dizia, ele dizia, que uma das coisas que mais chocavam, mais o chocavam, era a indiferença da comunidade científica. A descoberta, na opinião dele, seria a maior desde a Revolução Industrial. Eu, para mim, seria maior, talvez, bem mais do que isso, não é? Por quê? Porque se você comprova a reencarnação, você comprova a imortalidade da alma. E você também comprova a existência do mundo espiritual, porque o espírito tem que ter sobrevivido em alguma realidade, em alguma determinada localidade, na falta de uma palavra melhor. Então, você comprova a imortalidade da alma, você comprova o mundo espiritual, e, indiretamente, você vai comprovar, ou pelo menos vai ter indícios, da lei de progresso. E você vai ter subsídios, inclusive, para trabalhar os ditos fenômenos paranormais, parapsíquicos, ou seja, vai dar uma brecha para você permear a questão da própria mediunidade. Então, realmente, é uma conquista muito grande. Só que a área da pesquisa é muito fechada, e muitas vezes os pesquisadores que se dedicam a uma linha de pesquisa, eles não se aventuram a outras linhas de pesquisa, porque ele consegue um renome dentro de uma determinada área. E é necessário que você tenha uma certa credibilidade para adquirir fomento de pesquisa. Então, tem umas questões culturais e até intrínsecas ao métier acadêmico que acabam ajudando a explicar isso. Mas ele achava chocante a indiferença dos pesquisadores. Então, esse é um ponto. Mas eu percebo também que a resistência dos religiosos muitas vezes é mais vinulenta. O que é paradoxal. Kardec também enfrentou isso. Kardec disse que o Espiritismo não veio combater religião alguma, mas apoiá-las, porque fortalecia as bases fundamentais sobre as quais a grande maioria delas está assentada, ou estão assentadas. Com as eventuais críticas, com as eventuais contribuições para que a evolução do pensamento religioso ocorra, a base é fortalecida pelo Espiritismo e não combatida. Por isso que Kardec disse que a gente não deveria combater religião alguma e se fosse para combater algo, seria somente o materialismo. Mas as religiões não veem assim. Os líderes religiosos veem o Espiritismo como uma ameaça, porque solapa muitos dos seus interesses e muitos das suas supostas verdades. Daí, aquele que procura a verdade, que busca a verdade, tem que ter um mínimo de abertura para as novas informações, para que, se a gente estiver errado em algum ponto, a gente corrija esse ponto. Você percebe o próprio Kardec. Se um dia a ciência provar que a gente está errado em algum ponto, a gente deve corrigir esse ponto e seguir com a ciência. Ora, se eu não paro nenhum momento nem para ouvir a crítica, como é que eu vou corrigir? Se eu não admito a possibilidade do Espiritismo estar errado em algum ponto, como é que eu vou identificar se ele está errado? Então, não podemos pegar o Espiritismo e repetir os erros que nós já cometemos no passado. O Ian Stevenson conta que ele encontrou dois risos quando ele saiu para a sua primeira grande viagem de pesquisa na Índia. primeiro foram os risos sarcásticos, irônicos dos seus pares na academia, que achavam que ele ia perder tempo procurando, como a gente diz aqui em Minas, chique na cabeça de cavalo, ou seja, procurando uma coisa utópica que não valeria a pena. E quando ele chegou lá, ele foi conversar com um guru hindu, ou hinduísta, ou brâmino, e o camarada falou assim, deu uma outra risada, falou, você está perdendo o seu tempo, porque você está pesquisando uma coisa que todo mundo sabe aqui na Índia que é verdade, que é a reencarnação. Aí ele falou assim, mas lá no meu país, não. Eu sou canadense, radicado nos Estados Unidos, na América do Norte, não é uma verdade, então para ele seria muito importante. Mas só isso mesmo, o guru perguntou para ele, ele falou assim, não, não, tem um outro fator, eu acho que essa conscientização dessa verdade faria o homem melhorar do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, melhoraria os comportamentos. E aí o guru ainda deu uma segunda risada, dizendo que aqui na Índia todo mundo acredita na reencarnação e está cheio de assassino, de ladrão, mas a gente tem que concordar com o professor Ian Stevens, porque quando a gente lê o livro dos Espíritos, o que a gente aprende no livro dos Espíritos, que nem sempre o avanço moral acompanha imediatamente o desenvolvimento intelectual. Muitas vezes o avanço intelectual avança um certo tempo, avança até significativamente, e o moral não o acompanha imediatamente. Então é comum que a gente avance intelectualmente, de forma mais pronunciada, para depois evoluir moralmente. Não é uma regra absolutamente geral, mas acontece com muita frequência. Então, uma vez que você tenha a convicção, a certeza da imortalidade da alma e todas as implicações dessa certeza, lembre-se gradualmente que isso vai gerar um certo amadurecimento, ou pelo menos vai mudar as informações que, no segundo momento, tendem a mudar os valores. E mudando os valores, no terceiro momento, você tende a mudar o seu comportamento para melhor. então, o professor Ian Stevenson, aluno do pensamento kardeciano, estava coberto de razão. É esse o caminho, comprovar cientificamente, levar a discussão, mostrar a evidência, mostrando as evidências, as implicações, inclusive, na área de saúde. Então, a gente valoriza muito o trabalho do Ian Stevenson, e a questão das marcas de nascença, dos defeitos de nascença, são decisivos sobre isso, não é, Bruno? Porque isso contorna aquele problema do inconsciente sabe tudo, isso aí está na cabeça do indivíduo, se você entrar em trânsito, você capta todo o conhecimento do universo, só que são meras especulações, sem nenhuma evidência, simplesmente para negar. Muitas vezes, feitas por religiosos, que têm medo que essas novas verdades solapem, destruam a base das suas verdades religiosas, que, na verdade, não são tão verdadeiras assim. Como a doutrina espírita ama mais a verdade do que o rótulo espírita, se em algum momento a gente tiver errado em algum ponto, a gente corrige esse ponto e segue com a ciência. Essa é a proposta de Kardec. Então, a gente não fica tão preocupado se alguém vai mostrar que a gente está errado em algum ponto, não é isso, Bruno? É assim que a gente conhece a verdade, para que a verdade nos liberte. Mas aí, Marmo, eu quero trazer para a gente, movimento espírita, não é? Você falou de forma brilhante, a resistência que ele enfrentou dos dois lados, e principalmente também, mais até do espiritualista, mas, Marmo, o Ian Stevenson com uma pesquisa dessa maravilhosa, fazendo realmente um verdadeiro chequemate, dando um chequemate na comprovação. Meu amigo, há uma dissonância do que a gente vê ser propalado na casa espírita para uma pesquisa como essa do Ian Stevenson? É, essa é uma boa questão, essa é uma questão interessante. Em primeiro lugar, o Ian Stevenson não tinha uma formação doutrinária, ele não era espírita, e nem leu O Livro dos Espíritos, ou não tinha pré-requisitos conceituais. Então, digamos que quando ele foi fazer a pesquisa, ele foi como se fosse Allan Kardec no início, sem nenhuma ideia inicial. Então, ele baseava na evidência, procurando a evidência para saber se ela era real, e depois ia levantando hipóteses para discutir essa evidência. E muitas vezes, algumas hipóteses dele, quando a gente lê no primeiro momento, a gente fica até um pouco assustado, mas é porque ele não é espírita. Por exemplo, ele não tem a informação de que a ligação do Espírito, a informação doutrinária que nós temos, de que a ligação do Espírito se dá no momento da concepção, da união da célula-ovo com o zigoto. Então, há casos, pelo menos no início, que ele discutiu a possibilidade do Espírito ter chegado meio que no meio da gestação. E isso a gente vê espiritualistas falando, porque não são espíritas. Não são espíritas. Se tivesse a base espírita, não admitiriam isso, porque a Langareck foi muito empática nessa questão, e as obras subsidiárias confirmam as bases da codificação, mostrando que a ligação definitiva entre o Espírito e o corpo se dá no momento da concepção. Mas o Stevenson estava pesquisando e não era espírita, ele estava analisando o fato. Então, a gente tem que ter isso em mente. mas também eu já vi algumas análises críticas no estudo comparativo dizendo que não tem nada a ver o pensamento do Stevenson com o pensamento espírita por causa de algumas discussões de alguns expositores. Isso não é bem verdade. A gente precisaria estudar com um pouquinho mais de profundidade o texto do Stevenson e o texto espírita também. Eu vou dar um exemplo, Bruno, de um estudioso espiritualista conhecido que levantou uma crítica mostrando que Stevenson estava em oposição às bases kardecianas. Ou pelo menos a discussão que os expositores espíritas, que muitos expositores espíritas fazem na casa espírita. Então, muitos palestrantes, e isso é verdade, o que não quer dizer que esses palestrantes são os mais bem informados representantes do movimento espírita, mas isso que esse companheiro espiritualista fala é verdade. Muitos companheiros dizem o seguinte, se você der um tiro em alguém, pá! Se você atirar no coração de alguém, na próxima encarnação você vai vir, você pode vir com um problema no coração. Não quer dizer, se você vai ter um problema no coração, mas se você pode reencarnar com uma patologia ou com uma predisposição ou com uma má formação do seu coração. Esse crítico espiritualista dizia o seguinte, isso não tem base nenhuma em Stevenson, está em oposição a Stevenson. Por quê? Porque nos casos do Ian Stevenson ocorre justamente o contrário, diz ele, na visão dele, desse crítico espiritualista. No caso, nos casos narrados por Ian Stevenson, o camarada que leva o tiro é que vem com o problema no coração. O camarada que leva a facada é que vem com a marca de nascença e às vezes até com uma má formação. Perfeito. Então, isso realmente acontece em muitos casos. mas estaria em oposição ao ensino dos expositores espíritas? Não necessariamente. É, não necessariamente. Exatamente. Aí a gente precisa aprofundar um pouquinho. Primeiro, a gente teria que analisar expositor e expositor porque todos nós podemos falhar na nossa interpretação e a palestras e palestras a gente teria que avaliar de quem ele está falando especificamente. Mas vamos tentar esclarecer um pouquinho mais nessa situação. Olha só, quando a pessoa tomou o tiro e a pessoa por que que muitas vezes ela reencarna com a marca do tiro podendo até ter um problema no coração? Porque normalmente as pessoas que se lembravam de encarnações passadas, para se lembrarem, elas tiveram um intervalo muito curto entre as encarnações. Esse ponto é chave. A grande maioria, a esmagadora maioria das crianças que se lembravam espontaneamente de encarnações passadas, se lembravam quando eram crianças que tinham três, quatro, cinco, seis, sete anos no máximo. E o intervalo entre as encarnações era o intervalo de cinco, de seis, de sete, de dez, de quinze anos no máximo, estourando. Eram intervalos curtos entre as encarnações. porque quando o intervalo entre as encarnações é muito longo, a criança já não lembra da encarnação passada. Mnemonicamente, ela tem mais dificuldade. O que favorece a lembrança é o trauma da vivência, principalmente quando gerou a morte, e o intervalo muito curto entre as encarnações. Então, a criança que se lembra, normalmente, ela tem um intervalo de encarnação muito curto. E se o intervalo entre reencarnações é curto, muitas vezes, o espírito que não é muito evoluído, que é de evolução mediana e se for de menor evolução ou mais ainda, tem dificuldade de reestabelecer a saúde do próprio perispírito. Então, vários médiums já deixaram isso claro na obra de Adé Luísa e a vida continua em várias obras. Está claro o seguinte, aparece o espírito da minha avó. Apareceu pouco tempo depois da desencarnação. Ela está igualzinha. Eu conheci, eu a conheci ou eu a conhecia quando ela desencarnou. Se ela aparecer para mim daqui a um ano, ela parece que já está um pouco mais saudável, com uma aparência melhor. Se ela me aparecer daqui a quatro, cinco anos no mundo espiritual, ela já vai estar um pouquinho mais rejuvenescida. E se aparecer no intervalo maior e for mais evoluída, ela já vai estar com uma aparência muito melhor, muito saudável. Porque o perispírito é transfigurável. E à medida que o tempo passa e o espírito se adapta ao mundo espiritual, ele vai fazendo a regeneração do seu próprio espírito, não só na aparência, mas também na constituição do vigor que é captado pelo médium, por aquilo que está vendo, e ela sente também esse vigor. Marmo, Marmo, digamos assim, o contrário do corpo físico na Terra com a passagem do... Exatamente. O contrário do corpo físico. E, normalmente, quem tem a necessidade de reencarnar com um intervalo muito curto, normalmente, não são espíritos super evoluídos. Podem ser espíritos de boa evolução, mas não são espíritos super evoluídos, porque quanto maior a evolução do espírito, maior tende a ser o intervalo. Então, quando o Ian Stevenson fala que aquele que recebe a facada ficou com a marca, é porque o intervalo é muito curto, senão ele não teria lembrado. Acho que isso ficou bem claro. Agora, vamos tentar entender o outro lado, o outro braço da viola, né, Bruno? O outro lado da questão. E o cara que deu o tiro? O cara que deu o tiro, ele vai ter problema no seu coração, sendo que ele deu o tiro no coração do outro? Bom, vamos tentar entender isso. Isso aí a gente teria que ler com mais atenção o Céu e o Inferno de Allan Kardec. Mas também devemos ler obras, por exemplo, como Memórias de um Suicida. No Céu e o Inferno é explicado que quando a pessoa tem dores morais, dores morais, ele não precisa de sensações físicas, porque as dores morais são muito mais acerbas do que as dores físicas para o seu reestabelecimento consciencial. Certo? Então, se eu tenho dores morais, eu faço a auto-punição a caminho do arrependimento e da auto-cura. Mas se eu sou uma pessoa muito dura e não me arrependo, eu não tenho nem condições de fazer o planejamento reencarnatório. Esse planejamento reencarnatório é feito por mentores espirituais, a minha revelia. Então, digamos que eu tenha dado um tiro no coração do companheiro e não me arrependi de jeito nenhum. Estou no umbral, no baixo umbral, em região de sofrimento, fazendo coisas horríveis. E por acréscimo de misericórdia, meus mentores espirituais, alguns amigos, intercedem por mim para que eu reencarne. Esses mentores vão decidir a minha programação reencarnatória sem eu saber, porque eu não tenho condição nem de ser socorrido. eu tenho que ir direto para a reencarnação. Foi o caso do pai de André Luiz. Então, é possível que, em proveito de mim mesmo, alguns mentores decidam que eu tenha que ter um problema no coração. Porque, inconscientemente, eu vou começar a perceber que foi o efeito da causa. Mas isso não foi eu que criei, que eu nem me arrependi. Foram os mentores trabalhando no novo corpo com deficiências que eu estou precisando para eu desenvolver as atidões espirituais. É um caso. Agora, há casos em que os mentores não precisam fazer isso porque eu já estou fazendo comigo mesmo pela culpa e pelo arrependimento. Vou citar um exemplo clássico. No livro Memórias de um Suicida, depois que eles eram socorridos no hospital da Legião do Servo de Maria, havia uma separação daqueles que estavam após a primeira recepção, aqueles que estavam mais enriquecidos, mais revoltados, mais rebeldes, que queriam reencarnação, que não aceitavam ajuda, eram encaminhados para o isolamento para uma reencarnação mais rápida. Estou falando de forma mais simplificada. E aqueles que estavam melhores tinham um curso mais prolongado que Camilo Castelo Branco até chamou de universidade, na universidade. Um dos casos era um camarada que estava rebelde que foi para o isolamento e foi um dos que pediu uma reencarnação mais rápida possível, porque ele era rebelde e se chocou com a situação dele e dos familiares, inclusive. E como é que ele morreu? Ele morreu após matar a esposa. Então, ele era homicida e suicida. Ele tinha matado a esposa enforcando-a com as próprias mãos e depois ele se matou. Ele enforcou a esposa e se matou. E aquela cena, Bruno, se repetia como um filme na cabeça dele sem parar e ele estava enlouquecendo. Isso aí se chama o Barmo recapitulação mnemônica. Se lembra o suicida do trem de Divaldo? Exatamente. Na obra Os Mensageiros de André Luiz também, as múmias que dormiam lá em Campo da Paz reviviam as cenas dos seus crimes, dos seus traumas. Boa intervenção. Exatamente. Esse é um problema que acontece muitas vezes. O trauma e a culpa fazendo a pessoa reviver a cena. E ele revivia. Ele enforcando o pescoço da sua esposa e depois o seu próprio suicídio. Revivia isso sem parar. Aquilo gerou uma culpa tão grande que quando ele foi para reencarnar os amigos que não estavam em isolamento e que não iam reencarnar naquele momento, entre eles Caminho e Castelo Branco, foram se despedir dele. Estavam indo para a reencarnação. E aí ficaram chocados ao notar que na hora que ele foi fazer um tchauzinho, ele estava maneta. Em relação às mãos perispirituais, as mãos do perispírito, ele estava sem as duas mãos. Ele estava maneta e foi falar tchau e não tinha as duas mãos. E o perispírito, de certa forma, usando a expressão de Hernando Guimarães Andrade, é um modelo organizador biológico, ele projetaria um corpinho no neném sem as duas mãos. Então, eu costumo dizer que a genética dos pais é um material para a construção. É o tijolo, é o cimento, é a tinta e o perispírito é o projeto arquitetônico, é a planta, é o projeto do engenheiro, do arquiteto e o perispírito faz esse papel. Então, o perispírito já estava sem as mãos porque a culpa do espírito, da mente espiritual, desarticulou o corpo sutil que é o perispírito que eu organizaria. Então, olha só, Bruno, então, para que eu tenha um problema no meu coração, sendo que eu atirei no coração do meu companheiro, ou eu crio um processo de arrependimento que eu não consegui pelo auto-perdão e pela ação no bem porque o amor cobre a multidão dos pecados, suprimi, ou eu não consegui, ou os mentores programaram o corpo que tem uma deficiência para que eu, sutilmente, pela dor física, desfete uma maior consciência espiritual. Porque, às vezes, os espíritos impõem situações porque nós não temos amadurecimento para arrepender. Então, a gente lembra de O Céu e o Inferno de Allan Kardec, o arrependimento, a expiação e a reparação. Mas alguns ficam séculos e milênios sem se arrepender. Então, se nós estudarmos com um pouquinho mais de profundidade, veremos que Stevenson não está tão em oposição a Kardec. Porque, se as crianças tivessem ficado mais tempo no mundo espiritual, melhorariam pelo espírito e não renasceriam com aquela Marte. Perfeito, perfeito, Marmo. Se foram vítimas. Meu amigo, então, fica aqui, a matéria vai estar aqui na descrição do vídeo, as duas matérias. Marmo, me ocorre uma pergunta, não é você? Mas essa é uma pergunta breve, tua resposta um pouco mais breve para a gente ir para o segundo momento. Marmo, você viu uma comprovação dessa a nível material, corpo físico, você vê por aí o pessoal propalando reencarnações me permita dizer verdadeira maluquice, estutice, mas não é uma coisa tão sem noção que o que me surpreende mais não é a ideia maluca do cara que propala a tal reencarnação. é você ver gente perder tempo para refutar certas loucuras gastando muito fogo com nada, né? Aí eu pergunto a você, não é muita vela para defunto ruim, meu amigo Marmo? Exatamente, essa é boa, muita vela para defunto ruim. É, aqui, tem uma outra, né Bruno? Tem uma outra, é bater palma para maluco dançar, né? aqui o pessoal fala, nós estamos batendo palma para maluco dançar, a pessoa está fazendo uma coisa ainda apropriada e você está estimulando, você está dando corda para ela, né? Eu costumo dizer o seguinte, Bruno, tem algumas ideias que são tão absurdas, tão ridículas, que aquele que vai refutá-las faz um papel mais ridículo ainda. Pois é, pois é. Herculano Pires, o nosso professor grande Herculano Pires, ele disse o seguinte, ele se sentia um pouco ridículo de refutar Rostem, até o Herculano, ele falou, olha, é um papel meio ridículo refutar o absurdo, está lá no Verbe e a Carne, é só pegar ele, ele falou assim, mas eu vou me dispor a esse papel um tanto quanto ridículo, porque muitas pessoas estão aderindo a essa ideia, então eu vou tentar levantar alguns pontos, usando o trabalho, em parceria com o trabalho do Júlio Abreu Filho, porque isso pode ser útil ao confrates que estão aceitando essas ideias, para que eles repensem ou pensem com mais detalhes em alguns aspectos. Só que, era um problema do movimento espírita e a discussão do Herculano Pires é muito útil, até para a gente aprender sobre a doutrina espírita, mas o pessoal tem levado isso a um tempo, seria o caso de eu perguntar para a gente, até de uma forma um pouco exagerada, mas só para a gente entender o que a gente está discutindo. Se o Henri Cristo, aquele famoso Henri Cristo, que agora sumiu um pouco das televisões, se ele fala que é Jesus, ninguém sai escrevendo livros para reputar que ele não é Jesus. A não ser o padre que veio, que foi lá no Ratinho e fez aquela cena, até circense, aqueles debates horrorosos, ridículos e tal, que é mais para o povo rir, é que é programas humorísticos, quase. Então, quer dizer, porque ninguém está levando a sério, então você vai refutar o Henri Cristo de dizer que é Jesus? Você vai escrever um livro sério sobre isso? É necessário? Há uma parcela significativa de pessoas sérias que estão se inclinando a essa ideia? Então, fazer ciência espírita não é só desconstruir o errado, mas também construir o certo. E parece que nós nos acostumamos só a querer desconstruir o errado, porque até certo ponto desconstruir o errado é mais fácil. É mais fácil você refutar uma ideia errada do que publicar uma obra para comprovação de algo verdadeiro. Posso te dizer só uma passagem que eu acho significativa, não é? Então, daquele espírito obsessor quando for escumungá-lo no evangelho, ele disse assim, eu conheço Jesus, sei muito bem quem é Paulo, mas vós quem sois? Porque como você falou, Herculano é Herculano, não é? Mas quem é quem para estar desconstruindo, não constrói nada, mas é só refutar e desconstruir, não é? Cadê as credenciais para isso, às vezes, não é, Marmo? É, muitas vezes nós tentamos fazer algo no estilo que o professor Herculano Pires fazia, mas sem a mesma categoria, sem a mesma condição. Só que nós não podemos ficar só nisso, não é, Bruno? O espiritismo não é só desconstruir o errado, combater as ideias erradas, mas também ajudar a construir as evidências sólidas, os avanços conceituais e as ideias, as evidências de mortalidade da alma que vão iluminar e consolar aqueles que não têm acesso a isso. Não só para comprovar, mas também para trazer mecanismo de cura espiritual, de ajuda em cirurgias espirituais, de ajuda no ensinar a viver. Então, tem muitas tarefas maravilhosas que o pensamento espírita nos abre e que nem sempre a gente consegue valorizar. Quando a gente vai falar que o espiritismo não é religião, aquela velha discussão, muitos falam assim, não é religião no sentido convencional por causa da ritualística dos sacerdotes organizados. Sim, essa é uma parte importante. Agora, uma coisa importante é o seguinte, normalmente, o que é a religião? Tem um profeta único, ou um ou dois, poucos, pouquíssimos, um ou um grupo mínimo, um profeta e um texto sagrado. Isso é religião. Um profeta, um ou dois, ou três, no máximo, e um texto sagrado, ou dois textos sagrados. Isso é o que faz. Não é só ritualística, não é só sacerdote organizado, não é só sacerdote profissional. Texto sagrado e profeta. Muita gente quer estudar Allan Kardec considerando que ele é um profeta e a codificação é o texto sagrado. então a pessoa sem perceber, inconscientemente, já programa isso e não consegue perceber a contribuição de obra subsidiária. Não consegue perceber que Kardec desencarnou em 1869 e nós precisamos também contribuir com o novo, com critério, com base, mas não podemos só estudar o texto que Kardec nos deixou, porque ele não faria isso e certamente não faz, porque quando desencarnarmos, no mundo espiritual também se escreve livros, Bruno. Tem gente que não sabe disso. No mundo espiritual existem autores que escrevem livros. Ou seja, Allan Kardec pode ter tido, pode ter escrito e provavelmente escreveu muitos livros no mundo espiritual. E aí, quando a pessoa chegar lá, ela vai descobrir muitos livros, muitas contribuições no nome de Kardec, mas é porque Kardec a pessoa vai aceitar e vai começar a estudar lá e vai ver como ela parou no tempo. Só que alguns vão ficar surpresos quando notar que, de repente, o nome Allan Kardec foi usado, não foi usado por ele em obras mediúnicas, espíritas, que ele pode ter ajudado em algumas mensagens. Obras que têm sido combatidas por Kardec estritos. Alguns mentores da obra de André Luiz são mentores de alta hierarquia, que não revelaram o seu verdadeiro nome. Pois é. E alguns adversários da obra de André Luiz podem descobrir que alguns desses nomes de mentor de André Luiz podem ser um desses nomes notáveis. Apóstolo Jesus, o próprio Allan Kardec, Leão Denil, Gabriel Delany, algum desses super nomes estranhos pode ser um desses espíritos. E a pessoa combateu porque estava defendendo Allan Kardec. Então, fica a reflexão para todo mundo aí. Marmo, passando agora para o segundo momento, mas só lembrando a grande entrevista que semana passada nos deu o querido pesquisador Carlos Sete Bastos, o maior pesquisador espírita da atualidade. Marmo, ele falou exatamente isso. Muita gente só aceita o que está em Kardec, mas isso obsta a progressividade da doutrina. Carlos Sete foi muito feliz quando disse isso, mas me lembrando que Kardec, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o São Inferno e a Gênese, Kardec recebeu esses ensinamentos através de médiuns. O pessoal aqui no Brasil não aceita nada que venha pela mediunidade. Então, o próprio trabalho do Carlos Sete Bastos mostrou que o Dambel, que era médium de Erasco, rompeu com Kardec, Kardec nunca mais recebeu mensagem de Erasco. Pois é. Erasco não achou o médium. E ele rompeu, brigou, criou o Lavenil e depois se suicidou. A senhora Costel, médium de importantes mensagens, rompeu com Kardec e foi lá publicar na revista do Dambel. E o próprio trabalho do Espirito sobre a investigação do Carlos Sete Bastos desmitifica e desmistifica as duas coisas muito do que se acreditava, como que as meninas bodas eram muito novas, uma série de situações em que ele mostrou que a história não era bem assim, com muita evidência, com muita solidez na sua argumentação. então a gente precisa aprender a estudar e não igrejificar no sentido de ingerçar um conteúdo de texto escrito porque a gente não está tendo acesso a novas informações, até porque a nossa mediunidade não está sendo tão bem contusida. Mas fica isso aí para uma outra oportunidade. Marmo, eu sabia que o tempo em grande parte do nosso programa hoje ia ser para o assunto das marcas da ciência, mas a gente tem que reservar um tempinho, mesmo que seja um tempo menor. No segundo momento, a descrição das duas matérias estão aqui. Marmo, 6 de novembro, começou as filmagens já do filme As Irmãs Fox e o episódio de Rádio Espírito, escrito e dirigido por Wagner X. O filme está sendo gravado as tomadas aqui no Brasil, nos casarões do Rio de Janeiro e nos Estados Unidos, nas fazendas americanas. E o filme é estrelado, as irmãs Fox, Kate, Margarete e Lea, são três atrizes americanas. Então, Marmo, o Wagner já vem aí com os mensageiros e já está se debruçando. Eu estou com impressão que é a certeza que a gente tem, não é Marmo? Não é só impressão. O Wagner Assis é um espírito diferenciado que veio aqui no Brasil, qual é o melhor lugar para isso? Então, trabalhar a cinematografia espírita e faz com excelência. Como é que você vê essa notícia auspiciosa de mais um filme, um filme histórico, que se aprofunda na história do espiritismo? É, nós estamos com uma revolução do cinema, os streaming e tudo mais, mas também uma revivescência das salas de cinema pós-pandemia, que tiveram um abalo muito forte e isso até, eu acho que influenciou até o adiamento da estreia do Nosso Lar 2 dos Mensageiros, do Wagner, que seria em agosto e agora vai ser logo mais em janeiro, mas é um mês bom para uma estreia. Então, a gente fica muito feliz, Nosso Lar 2 dos Mensageiros vem aí e a história das Irmãs Fox é uma história muito interessante, muito rica e a produção parece que tem sido muito cuidadosa, porque como você mesmo colocou as internas, as cenas internas dos casarões feitos no Rio e as cenas externas dos Estados Unidos com atrizes que são americanas, então isso aí, a própria linguagem, o inglês nativo favorece, de repente, a penetração do filme no mercado norte-americano, porque essa semente tem que espalhar e os filmes podem ser uma ferramenta fantástica disso. O pessoal tem percebido que há público, então mercadologicamente é viável e é o público não só espírita, o público espiritualista, há um público no Brasil e fora do Brasil. Então, isso desperta o interesse, entretém, conta a história do espiritismo, mas desperta novas pessoas para buscar esse conhecimento, desperta a curiosidade e chama a atenção sobre o tema. Então, eu acho super válido e diria também o seguinte, é interessante chamar a atenção das crianças e dos jovens, da nova geração que nós passamos, né, Bruno? É inevitável que a gente passe, mas precisamos despertar novos companheiros que continuem os trabalhos, os estudos dessas casas espíritas que foram construídas e abram novas casas, o movimento só está começando. Então, o cinema é uma ferramenta muito interessante e a gente cumprimenta o companheiro Wagner Assis, que já é responsável por esse grande sucesso que foi o nosso lar, o maior recorde de bilheteria. Desejamos e vamos tentar ajudar, né, aqui em casa a gente vai levar todo mundo no cinema para que ajude na bilheteria, para que os números sejam legais, vamos ajudar no cinema e, obviamente, depois vamos assistir no streaming e vamos fazer um esforço mínimo para contribuir direta ou indiretamente para que a mensagem chegue às pessoas que precisam desse mecanismo. É um recurso didático para iniciantes, mas também para estudiosos, porque de forma audiovisual, muitos centros de espírito já têm usado do cine reflexão. Você é um expositor, mostra o filme, vai pausando ou faz uma análise só no final e vai analisando pontos positivos, aqui ele errou, aqui ele acertou, aqui não é bem assim, isso aqui foi uma adaptação, isso aqui está correto, isso aí é um recurso muito interessante para a nossa didática, o nosso aprendizado, o nosso aproveitamento, não só de iniciantes, mas também de pessoas já estudiosas. mas dos iniciantes eu acho que tem um papel super importante de chamar atenção para aqueles que não despertaram o seu interesse ainda, mas que têm condições de despertar. E nós sabemos que o esquecimento, não é Bruno? O esquecimento das reencarnações passadas e do período da intermissão através da infância e da juventude faz com que muitas vezes a gente fique um tempo obnubilado, haja vista o próprio exemplo de Saulo de Tarso. Então, para que a gente desperte esses reencarnantes na fase da preparação infantil-juvenil, é interessante essa ferramenta audiovisual. Então, nós desejamos todo o sucesso do mundo para o nosso LAR2 e para o novo projeto das Irmãs Fox. Sem dúvida nenhuma, vem enriquecer a nossa cinematografia espírita e espiritualista. Meu amigo Leonardo Marconi, esse seu raciocínio de que para ajudar o ser reencarnante a despertar suas memórias sobre talvez a crença espírita de outra vida até, através de um filme, é que faz com que minha admiração por você atinja os píncaros. Que pensamento brilhante, Marmo, brilhante. Pessoal, Marmo, através do Luciano Clay, eu fui surpreendido com duas mensagens que estavam assistindo o programa da gente. Claro que por causa do Luciano Clay, o Divaldo Franco assiste os programas de Bezerra e o Raul Teixeira. E no programa sobre Hermínio, a querida Liana Haddad também. então eu sei lá, então como você agradeceu, quero agradecer ao Wagner Assis, não sei se isso vai chegar a ele, a nossa reverência, respeito, admiração, isso é um trabalho que tem caráter para mim, é um tarefeiro, mas é um trabalho com caráter de missão, de escortinar o espiritismo aqui no Brasil e da forma que você faz com excelência, né? Meu querido Leonardo Marmo, tu faz a prece final. Vamos lá. Deus nosso Pai, Senhor Jesus, nosso amado Mestre, agradecemos sinceramente como ouvidos a oportunidade de concluir esse programa com nosso irmão, amigo e confrade, Bruno Tavares, rogando aos amigos espirituais a Bezerra de Menezes que auxilia a saúde do nosso irmão e auxilia a toda a sua família nesse projeto que é muito importante para todos nós que acompanhamos, aprendemos e crescemos buscando atuar na mensagem espírita. Muito obrigado pela oportunidade, ajude a todos os irmãos sintonizados conosco e principalmente aqueles que enfrentam nesse momento a prova das enfermidades físicas e espirituais. Seja conosco Pai de amor hoje e sempre que assim seja. Mês que vem estaremos aqui, não é? Quero dedicar esse programa a você, minha mãe que se encontra no plano espiritual. Tive esse período de adoecimento, não é? Sei que contei com tua assistência, mamãe. Gratidão. E estamos pronto, recuperado. Mas, Leonardo Marmo, o programa mês que vem, em dezembro, não é? Eu não vou estar em Recife na última semana de dezembro e na primeira de janeiro, né? Mas eu olhei na folhinha, o nosso programa vai ao ar dia 22 de dezembro. Dá pra gente gravar tranquilo, não é, Marmo? Vamos lá. Viu? Olha, e daqui pra lá, boa sorte ao Cruzeiro. Embora um torcedor fajuto, mequetrefe, que não acredita no próprio time, né? Mas boa sorte pro Cruzeiro, viu? Já sofri muito, já sofri muito. Eu sou bastante descrente. Tá bom.